Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson de MyNard, já sabe, deixa aquele like no vídeo, não custa nada, de graça rapaz, você ajuda o canal bastante, e estamos aqui com a versão 2.0 do Okong, para sobrevivência. Lembrando, a gente tem a versão 1.0, onde usa Helmet e personagens Primes, na conta Baby, o personagem não é Prime e não usa Helmet, que é o bocãozinho ali, então, é rapaz, deu um pouco de trabalho montar o Okong aqui, para tancar. Você tem uma coisa que eu achei interessante, gente, olha que interessante aqui no Kong, vamos saber disso para vocês, e eu tenho essa dúvida, olha que interessante aqui, se eu tiro o Gladiator, é gente, está vendo, olha só, aqui ele põe, reduza o dano recebido na vida, está vendo, só que eu tenho um limite aqui, infelizmente eu tenho um limite aqui de redução, até se eu pegar aqui, se eu colocar aqui o Fiber, está vendo, dá um exemplo, se eu tirar o Intensify e pôr o Fiber aqui, está vendo, isso que está, está vendo, é uma boa opção também, eu testei com o Intensify, porque qual é a minha ideia da sobrevivência lá, é deixar o meu Kong com mais vida, porque você vem aqui na 4ª habilidade do Kong, está vendo aqui, olha lá, o dano dele aumenta, está vendo ali embaixo, olha lá, o dano dele aumenta, a gente tem energia por segundo e tal, se eu colocar o Intensify, como eu fiz a experiência lá, fica um pouquinho melhor, está vendo, só que assim, eu não sei, aqui, tá, mas, eu senti um pouco de diferença quando eu tirei, por mais que está marcando aqui, olha, 54.7, está vendo, e aqui, 54.7, eu senti um pouco de diferença, mesmo usando o Fiber, entendeu, então, você pode testar aqui, usando o Intensify, para deixar o Kong mais forte, ou o Fiber, aparentemente, aqui, está vendo, a redução de dano não influencia, mas na partida, estou sentindo uma diferença, não sei se foi uma coisa que eu percebi, tá, eu vou deixar assim, que estava de boa, tá, eu usei o Intensify algumas vezes, e usei o Fiber, confesso que, com o Fiber, eu fiquei mais resistente lá, não sei, porque aqui, por mais que está marcando os 54, é, não sei, né, mas vou deixar aqui, que eu fiquei vivo, de boa, na sobrevivência, tá, lembrando, você tem que fazer o sacrifício, para conseguir esses mods, é, umbral, tá, gente, beleza, o que a gente fez, eu vou usar usando a milizinha, pus o Steel Charge aqui, tá, pode ver que, ó, eu tentei usar o mínimo possível de forma, tá, gente, porque eu tenho, eu tenho uma versão aqui, ó, do Kong que vai espionagem, se eu colocasse uma forma aqui, só se fosse um traster, não tenho, não tenho muito o que mexer aqui, também, não, então, o que eu fiz, ou eu colocaria, na verdade, então, não tem, é complicado, então, infelizmente, eu não vou, ou eu colocaria, o mod Umba, mas, não vai ficar assim mesmo, está funcionando, tá, então, aqui, é um pouquinho mais simples, são duas formas, a gente usou também, ó, não esquece, tá, eu usei um reator Oroquim aqui, tá, para aumentar a capacidade dos mods, o que a gente fez, usamos um Guardian, tá vendo, as pessoas atingiram 15% de chance de armadura, eu senti uma boa diferença, sem e com isso aqui, o Grace, também eu usei aqui, ó, porque o que eu fiz, eu deixei o meu personagem com mais vida, para ver que o meu Kong, ó, está com 1.500 de vida, certo, pus o traster de fortitude, aí é mais força, tá vendo, ó, mais força e mais força, para ter o que, mais força também, aqui, ó, nosso, tá vendo aqui embaixo, ó, multiplicador de vida aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, do Kong, se eu tirar, se eu tirar, se eu tirar, aqui, para você ver, um pouco dessa força, para você ver, ó, acontecer, ó, o Kong vai ficar, ó, tá vendo, 2.48 de vida, tá vendo, então, quanto mais força eu deixar aqui, mais vida ele vai ficar lá, e mais vai te ajudar, show? E também, a terceira habilidade vai ficar mais forte, tá vendo, ó, que é legal, ó, olha a terceira habilidade do Kong, eu vou mostrar também aqui a build que eu fiz, pra ele, tá vendo, ó, ó, o Kong se torna um invulnerável e faz com que os inimigos foquem em seus ataques, né, rapaz, é legal isso aqui, e a quarta habilidade que a ultzinha dele, que é o bastão, tá, que é legal também usar, tá, deixa eu ver o seguinte, falta mais, ó, bom, aí o que eu fiz aqui, o Adaptation, um Blind Rage, o Transciente Fortitude, um Gladiator e um Gladiator, tá vendo, ó, pra combar com a minha arminha lá, tá, e mais um pouquinho de força aqui, porque não tinha muito o que colocar, até aqui poder tirar, colocar outra coisa, mas não tem espaço, tá, tá, nem o Flow não cabe aqui, ó, velho, não cabe, tá bom, então, então, vou fazer o que, dando a meleezinha aumentado, tá, Grace e Guardian, o 2-1 Brawl aqui, Vitalist e Fiber, e o, aqui já é pra combar com a arma, tá, o Gladiator, o mais devido, o mais devido, o mais devido a armadura, é pra combar com a arma, tá, que é a nossa Twin Concur, eu vou deixar um vídeo aqui, explicando sobre essa arma aqui, tá, gente, show, deixa eu ver o que eu faço aqui com essa arminha aqui, ó, eu vou achar o de corrosivo, porque é o seguinte, olha o que tem de corrosivo, ó, produzir a partir da combinação de dano tóxico mais elétrico, apresenta maior eficiência contra a armadura, deferrit, efeito de status corrosivo, remove temporamente até 80% da armadura do alvo afetado, que é legal, entendeu, aqui eu fiz uma outra de radiação, mas aqui eu fiz de corte, e tal, mas, eu acho que isso aqui, essa aqui vai ser mais eficiente, tá, então, Blood Rush, Wipe Round, Conte Overload, Gladiator Meet, né, pra combar com a nossa, nossa build lá, do Kong, e aqui a gente colocou o que, elétrico com tóxico, tá, e puto um berserk pra dar mais rápido o dano, show, aqui temos também aqui, Naramon, pra o combo não zerar, ele cair 5 e 5, tá, e basicamente isso aqui, ah, e o mais importante também aqui, ó, Iron Staff, aqui é a build dele, tá, eu não vou usar muito essa ult, mas quem quiser uma ult, bem que eu nem mexi muito isso aqui, né, eu tava fazendo umas builds, mas, eu confesso que eu não tô jogando muito com essa build, mas tá boa ali, ó, tá, um tóxico, tem que fazer alguma coisa aqui, né, e eu, ah, tem que colocar, nossa, eu não coloquei forma, e por isso, é por isso, nossa, tá, olha só, nem forma eu coloquei, e tá forte, viu, gente, talvez eu colocaria uma forma aqui, ó, não seria ruim, porque aí se eu colocar uma forma aqui, que daria pra deixar mais forte é isso aqui, confesso que eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr uma forma, não agora, mas eu vou colocar um Vzinho aqui, dá pra gente pôr aqui, ó, deixa eu colocar um modzinho, deixa eu só essas ações aqui, daria pra pôr esse mod aqui, ó, a gente pôr aqui, agora eu vou ver que tava o Conde de Overload no cantinho, dá pra pôr não deixar esse mod upado aqui, vou aplicar aqui, ah, vamos ver o que a gente fez nessa build aqui, faz tempo que a gente tá mexendo isso aqui, Conde de Overload, Blast Shatter, Chance de Status, Comete 20% de energia gasto, 100% de bônus e dano no próximo ataque, aí ficou legal, tá, mas dá pra melhorar, tá bom, aqui é só uma dica, mas o nosso intuito é deixar o Kong vivo, o que a gente fez aqui, Brahma Curva, a Brahma Curva que eu tenho aqui, ó, tá, de explosão, tá vendo, você vai ter que fazer o que, gente, vai ter que fazer, é, curva, né, como chama aquele negócio lá, é, curva lite, né, você vai ter que cavar a curva lite pra poder fazer sua arma curva, como você vai ter que colocar forma, você tem que pôr 5 formas nela, pra puxar no nível 40, tá, então eu aproveitei, porque como é um dano muito forte, olha o dano explosivo dela aqui, ó, 15 mil de dano, é muito forte, né, e que interessante, o Kong, ele vai atirar com essa arma aqui, e você não tem que se preocupar com munição, porque na mão do Kong as munições são infinitas, beleza, e deixei minha cachorrinha aqui, a Chuchuquinha, pra tá mais ou menos ajudando no farm, beleza, tá aqui, quem quiser copiar depois, aperta o símbolo do Windows, o Shift e o S, tá, e vamos lá no aço, e tô com a minha twin com cura aqui, vamos lá, lembrando, gente, essa versão 2.0 não tem personagens primers, tá, aqui, estamos no aço, tá, nível dos inimigos, level 100, e vida e escudo, 250%, e vamos aqui em Draco, não vou fazer em outros lugares ainda, porque eu tô liberando aos poucos, né, tá fechado ainda, tá vendo, né, ó, aqui, aqui, legal, ó, você quer fazer arma curva, faz aqui, tá, não precisa fazer, não faz no, no aço, é aqui que você vai tá fazendo suas armas curvas, beleza, eu vou trazer mais armas curvas com o tempo, até pra conta Baby, né, eu vou fazer mais umas arminhas curvas, tem bastante pra fazer, aí eu vou fazer pra brincar um pouquinho, beleza, mas a gente vai ver aqui em Eris, eu fiz Júpiter já, ui, eu tenho que matar o Rupa Lulice no aço também, é, o Kong dá pra fazer, sabia? depois eu vou tentar fazer com esse Kong lá, quem sabe a gente já tá nesse vídeozinho hoje aí mesmo, tá, então vamos lá, a gente vai fazer o que aqui, séries, e vamos aqui, fazer Draco, beleza, depois eu vou testar o Kong, essa vida do Kong, lá em Estorvelência no aço, no solo, vamos ver se der certo, se der certo, só que ali eu vou precisar do que, vou precisar de uma Amp, e vou precisar também de uma arma primária, de um rifle, né, tipo uma Rubico, uma Lanca, tá, porque ali o bicho pega, mas dá pra fazer, acho que dá, acho que com esse Kong que vai, porque o Kong vai tá, eu vou deixar na mão do Kong uma, é, vamos fazer um teste aqui, vamos ver o que vai dar, tá, chega o que a gente vai fazer, gente, chega aqui, ó, aperta 1, tá, o Kong vai tá com o quê? Com a sua melee, você aperta o E, tá, deixa ele atirar, porque ele vai tá com a unição infinita, beleza? Eu acho que a gente não vai apertar tanto perrengue aqui, e se o bicho pegar, a gente ulta, e usa aquela nossa Iron Staff, beleza? Vamos lá. Vamos ver que eu deixa eu afiar a minha lâmina aqui, minha twin concours, essa arminha ficou legal, hein? O que vai acontecer aqui, gente, ó, eu tô com um dano explosivo, né, aquela hora lá, e o Kong, quando ele vai atirar a arma dele, ele dá dano explosão, certo? Então ele proca o destato, então como a nossa arma aqui tá com, como a nossa arma tá com boa, hein? Aí o outro Kong vai se perder, ele vai atirar lá, ó, tá vendo? Ó lá, ó lá o Kong, ele mata, viu? Brinca, tá? Ó, estamos aqui, ó, tá? Tá indo bem, ó, daninho vermelho ali batendo, né, nosso Gladiator. Gente, tem, aproveita que você tá aqui, tem uma, tem vários vídeos que eu fiz sobre, sobre onde tem outros mods, tá? Tô fazendo, na verdade, né? E são vídeos curtos, são vídeos shorts, os vídeos shorts são pra celular, tá fazendo, mas Dante, esse formato do vídeo eu não gostei, não é pra, não é pra, é que é de shorts, é pra celular, então é pra aquele cara que tá lá no almoço, trabalhando, quer dar uma sapeada no que eu tô fazendo conteúdo, umas dicas, né, tipo assim, tem uma dica do que eu fiz aí, de você conseguir uma paleta de cores, pega lá o celular, sapeia no meu canal ali, um shortzinho, entendeu? Vídeo de um minutinho, olha, assiste, seja feliz. Ó, toma aqui, ó, gente, ó, se eu quiser ultar, vou cortar ult, Ó o bastão, o bastão tá batendo bem também, viu? Ó, tá vendo? Olha, legal, ó, tá forte o bastãozinho aqui, pena que depois que eu parar de bater aqui, ó, quer ver, ó, ele vai perder o X, né, deixa eu ver, tá com 6X, 7X, mas tá indo legal, ó, mas aqui, nossa, o nosso combo melhor aqui é tirar o 4 aqui, ó, vou tirar o 4, vou usar a minha arminha nova, quer, deixa o Kong aí com o, com essa barma curva, que ele tá batendo muito ali, ó, espera o 3 aqui, legal, ó, rapaz, meu Kong é muito versátil, você pode jogar ele pra sobrevivência, pode jogar ele pra espionagem, é muito bom, ter o captura, pegar relíquia, e tô com o Kongzinho normal, tá aqui, tá rolar, depois pode testar ali, tirar, tirar aquele, aquele fiber, tá, mas eu, tô pensando que ele ficou bem punk assim, tá, e olha que aqui os bichos são grineers, eles metem bala, não tem faquinha, não, eles metem bala em você, entendeu? ó, tá com batendo insuficiência legal, não tá caindo muito, matando, matando esse bicho, ó, é legal um lugar um pouco aberto, como esse aqui, que é o Kong tá aí no meio, ele tá por aí, né, pelo menos ele, atira aí, na daniária, né, se ele morrer, não tem importância não, tá, se você apertar um aqui, ele volta novamente, tá, botaninho vermelho, talvez, deixa eu ver se a cachorra, não, nem foi, nem ela gritou, tá vendo? aqueles arcanes, gente, dá depois pra brincar com eles, tá, depois o guardia ali, e o próprio, o race, mas você pode substituir ali, tá, lembrando, build, gente, é indicação, você pode fazer uma mudança aqui, tá, cada um tem uma maneira de jogar, um jeito de jogar, então não existe aquela video, video perfeita, você pode fazer da maneira que você quiser, você pode pegar uma referência, que é essa build aqui, e alterar um, dois mods, três mods, e vai de acordo com o mod você tem também disponível, nem sempre tem todos os mods, então, eu sei se é a minha, mas é a minha simples, tá, é uma arma de dojo, eu vou deixar o link aqui em cima, vai testar uma, vai testar o encarte aí, pra você, que você vai copiar aqui, tá, tá, estamos aqui a três minutos, um pouquinho, de boa, tá vendo, não, é, tá, tá legal, eu acho, aí depois é o seguinte, eu tô mostrando, ah, eu te mostrar também aqui, o combo depois do finalzinho, que é no finalzinho do vídeo, pra eu explicar uma coisa pra vocês, né, que é ver o pessoal, sobre, sobre, mais sobre os danos, né, tá, aqui tá tudo sub controle, estamos ali, nosso combo tá quase morrendo, deixa eu apertar um de novo, ó, apertei um, já, já chamou ele, tá vendo, chamou um, lá no cantinho, vocês vão perceber se eu voltar o vídeo, meu Pong tá com mil e seiscentos e pouco de armadura, tá com oito mil e pouco de vida, mas aí, como a gente tá conseguindo manter aqui, bem a eficiência, né, ele morreu, desperta um, chama de volta, lembrando, o Pong, gente, você pode morrer, se não me engano, três vezes ainda, né, três vezes, vamos ver como vai vir aqui, nosso acólito, como o nosso acólito vai experimentar essa aminha aqui, ó, a massa rápida, né, ó, 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 agora tá vindo o acólito, vai dar o acólito também, vamos lá ver, ele pode tirar nossa, nossa energia, né, cadê o acólito, atacar aqui, ó, tá aqui o acólito, empurrou, é, opa, empurra a gente, vai tomar uma surra agora, acólito, só que me empurrou, pronto, aí, beleza, vamos embora, oi, eu tô tomando um cacete aqui, voltar, vai dar uma limpada aqui, aí, ele me mandou, aí, rapaz, pronto, aí, ó, ó, e você vê que a ult dele também foi bem forte, tá vendo gente, ó, dá até depois pra melhorar bastante, tá, porque você viu que eu coloquei nenhum mod, né, eu não pus nenhuma forma, um negócio, é, tá, eu vou pegar o 2 aqui pra sair voando, atravessar aqui um pouquinho mais rápido, e vou pra instalação, vamos lá, quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, daria pra até deixar um pouco, opa, é, se eu tivesse com bastante mana, na energia, eu tenho uma build que eu fiz, vou deixar também uma build aqui, pra vocês terem um hong pra espionagem, rapaz, muito rápido o negócio, é, por si, vai pra cá, você vai pegar uma relíquia por minuto, vai pra cá, não, vai pra cá, por baixo da escadinha, só a saída que é chata, tem o que tem, vamos lá, bom, foi fácil, morreu mesmo uma vez, ficamos mantendo uma vida legal, então, acho que foi legal, fica aqui no finalzinho, eu quero mostrar, só um detalhe pra gente falar sobre, sobre os danos, eu tô mostrando bastante pro pessoal agora, nos vídeos, pra eles entenderem um pouquinho, sobre o que o dano pode ser feito, se tiver as facções, cada facção, ela tem um, ela tem um pros e um contra, ao tipo de dano que você tá usando, beleza, deixa eu só aqui, já pegando nossas essências de aço, essa semana aqui veio, indo lá, pra pegar a essência de aço, junta as setenta, cento e cinquenta gente, pra pegar uma forma umbra, cada dois meses, tá vindo uma forma umbra, vamos lá, o que a gente fez aqui, só pra vocês entenderem no finalzinho do vídeo, aqui ó, nossa bruma curva tá aqui, com cinco formas, tá, o que que ela tem, né, ela tem aqui, vamos mostrar pra vocês aqui, olha o dano explosivo, certo, o que que é o dano explosivo, olha lá, produz a partir da combinação, produzido a partir da combinação, de dano ígnio e glacial, certo, apresenta maior eficiência, contra inimigos, anciões, infestados, o efeito de status explosivo, reduz a precisão do, do alvo afetado, é, é, explosivo reduz a precisão do alvo, afetado por um curto período, beleza, e fora que tem um dano, tá, desbexiga aqui, e nossa arminha aqui, atuindo com cur, tem o que, de dano principal dela agora, aqui ó, tem o corrosivo, olha o que é a interação corrosivo, olha lá, ó, corrosivo, produzido a partir da combinação, de dano tóxico, mais elétrico, então aqui, elétrico, certo, e mais o tóxico, beleza, até, dali pra aumentar um pouquinho mais aqui, mas eu, pus duas formas só, né, teria que colocar o que, que seria legal, ó, eu tenho até como aumentar mais o dano, tá gente, se quiser, ó, Fire Strike, tá vendo, só que acontece, né, você perde um pouco de status, ó, se eu tirar isso aqui, ó, digamos que fosse no lugar dela, tá, ó, eu vou estar com 52 por eles de status, não é ruim, tá, não ficaria ruim, seria uma boa opção, tá, aqui na verdade, o que eu terei fazer, eu terei colocar mais um, talvez eu colocaria mais um Vzinho aqui, abriria mais espaço, mais 7, 14, 14, não vai dar ainda, não vai dar ainda, eu daria 14, se eu daria, se eu tirar uma dúvida, é, 16 não dá, pra poder colocar, tem que colocar mais um, dois Vzinho, vai, colocaria mais dois Vzinho aqui, aí, aí, vai ir pra 4, tá, então, o que a gente tem aqui, no corrosivo, finalizar, apresenta maior eficiência contra a armadura, de ferrite, o efeito de status corrosivo, remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado, show, tá vendo, então, como o inimigo tem muita armadura no aço, então, o corrosivo é excelente pra poder fazer isso aqui, tá, e depois você vai prender outros status, pra você usar, então, presta bem atenção nisso aqui, porque, tem corrosivo, tá vendo, apresenta maior eficiência contra escudos, efeito de status corrosivo aumenta a chance dos alvos afetados ficarem vulneráveis a uma finalização quando já estão com a vida reduzida, legal, né, e perfurante, pra finalizar aqui, pra gente falar muito extenso o vídeo, apresenta maior eficiência contra a armadura, o efeito de status perfurante reduz o dano do alvo afetado em 75%, legal, né, tem tudo isso aí, falou gente, deixa o likezinho no vídeo, fica até o finalzinho, opa, também, gente, só pra deixar aqui, deixa o like, deixa o like, que eu vou gostar, gente, deixa o like no vídeo aí, vai, não gosta nada, que graça, só pegar o dedinho ali, alô, tchau, deixa o like, nossos apoiadores, falou gente, obrigadão que tá apoiando, tanto na Twitch quanto no YouTube, tá, hoje vamos ver se a gente consegue fazer uma livezinha aí, beleza, falou gente, deixa o like no vídeo, até mais, e taca ali pra o pessoal, e vamos jogar agora, falou, até mais, lembrando, a gente tem também, gente, conteúdo do Diablo agora, todo dia, 10 da noite, pra quem não conhece o Diablo, tô fazendo uma gameplay do Diablinho aí, é legal, porque você vai conhecer a história do Diablo, tudo, e vai ver muito conteúdo do Diablo aí, tá, falou, a gente tem Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4, todo dia vai ter Diablo aqui, à noite, 10 da noite, né, sempre vai ter um Diablinho aí pra gente tá jogando, falou, até mais, até mais, tchau, e eu jogo bastante Diablo, tem lá umas 15 mil horas, já faz muito tempo, falou, até mais.